E aí, gente, vamos nessa? Vamos... Ó, dê uma olhada nessa questão aqui. Essa questão, ela é relativamente simples. Só que o que acontece aqui? Uma companhia industrial adota o custeio variável nas decisões gerenciais, está estudando o lançamento de um novo produto no mercado. Para complementar o estudo, foi realizada uma pesquisa mercadológica que indicou as seguintes alternativas para a aceitação do produto do mercado consumidor. Então, eu tenho cinco produtos, de DM1 a DM5. Os produtos possuem aí preços diferentes, matéria-prima consumida iguais e despesas variáveis diferentes. Gente, só o que acontece aqui? Se eu achar a mais contribuição unitária de cada uma, eu vou achar valores diferentes também. Só que lembra que eu comentei com vocês que ele está perdendo? Então, o seguinte, ó. Considerando exclusivamente as informações recebidas, a maximização do resultado com a comercialização desse produto é obtida pela alternativa. Então, a maximização não se dará pela mais contribuição unitária, não. Se dará pela mais contribuição, estou? Está. Tudo bem aqui? Então, ou seja, possivelmente vai ter algum produto que tenha uma mais contribuição menor do que o outro. Só que ele foi vendido mais. Então, a mais contribuição dele vai lá para cima. Então, avalia aí nesse cenário qual seria esse produto. Tudo bem? Beleza? 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 Não, ele quer um só, ele quer qual é o melhor, qual é o melhor? O que 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 é o melhor? Uma outra forma também, se o cara quisesse fazer essa questão sem calculadora para agilizar um pouquinho, ele multiplicaria por 40 mil, botava aqui por 4, 3.8, 3.5, 3, 2.8, entendeu? Que aí fica menos números, então é uma outra possibilidade, porque como ele não quer valor, ele só quer saber qual é o produto, então dá para tirar esses zeros todos do cálculo. Então, vamos lá. Bom, gente, então temos qual cenário aqui? E multipliquei e multipliquei por suas respectivas produções e vendas. Então, eu multiplicando essas quantidades e vendidas aqui, o meu melhor produto vai ser quem? O produto, no caso aqui, ou seja, com 3.440.000, repare aí que ele gera a menor margem de contribuição unitária, né? Ele é menor. Se eu for olhar os outros, ele é menor, 86. Só que como ele vende 40 mil, ele é o que traz mais dinheiro para a empresa. Perfeito aqui? Então, o produto para maximizar o resultado, alternativa DM1, letra A. Beleza? Tudo bem, gente? Ok? Oi? Explicar? Ah, tá. O que aconteceu aqui? Eu eliminei essa coluna, porque todas têm o mesmo valor. Como ele não quer pedir o valor correto, então, para mim, tanto faz, já que eles têm o mesmo. Então, eu peguei 98, o preço, e diminui das despesas variáveis. Para os 5, né? Aí, achei esses valores. Se eu olhar aqui, a princípio, o meu pior produto seria o 1, e o meu melhor seria o 4. Só que não me importa, na verdade, a margem de contribuição unitária de cada um. Importa a margem de contribuição total, porque aí é a relação entre margem e quantidade de venda. Então, embora ele gere a menor margem por unidade, como eu vendo 40 mil unidades dele, ele é que me dá a maior margem total. Então, para maximizar o meu resultado, eu vou nele. Beleza aqui? Tudo bem? Beleza aqui, gente? Opa! Alternativa DM1, letra A. Até que eu cheguei fosse ficar pior. Não é que eu estou aqui mais ou menos, sentando um pouquinho, então, para levar. Não, 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 não. stenho, não, 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 não. Tá bom. Obrigado. Ó, preço menos despesa variável. Eliminei essa coluna para todos, porque elas são iguais. Aí eliminei. Só para adiantar, né? Para fazer menos conta. Se ele pedisse o valor, aí ia ter jeito. Aí de todos eles, eu precisaria diminuir em 55, né? Eu ia dar 33, eu ia dar 32,50 e assim, sucessivamente. Mas não foi o cerne da questão, né? Então, eu poderia fazer essas peripécies aqui. Não, está pedindo qual é o meu melhor produto. Está dizendo o seguinte, ó. A maximização do resultado com a comercialização desse produto é obtida em qual alternativa? Pela venda de 10.000. Isso. Se ele pedisse o valor, aí eu tenho que fazer o cálculo certinho. Mas como eu acredito que eles visualizaram que ele pediu muita conta para uma prova que não exige calculadora, aí eles trabalharam dessa forma aqui. Porque aí o cara poderia eliminar os 55, multiplicar por 4, por 3.8, para tentar diminuir a quantidade de cálculo. É, mas, né? Mas, assim, eu acredito que eles, quando elaboraram a prova, pensaram nisso. Tudo bem? Podemos continuar? Bom, o assunto que eu vou falar agora é um dos assuntos que eu mais gosto na área de gerencial. Embora tenha outro exemplo aí no material, eu vou tratar de um assunto, como hoje é sábado, daqui a pouco a gente vai para casa, né? Eu vou tratar de um assunto que aconteceu comigo na realidade. Vou botar aqui. Depois a gente vai fazer menção lá ao material, que é a mesma coisa, a mesma coisa. Só para vocês entenderem a importância de entender a margem de contribuição de cada produto. Eu vou botar aqui o quadro em branco. Isso aconteceu comigo de verdade. Deixa eu apagar aqui. Bom, o que acontece, gente? Quando a gente fala de tomar decisão, é tomar decisão para diversas situações, né? Qual é o produto da prioridade? Qual é o produto eu descontinuar? Qual é o produto eu posso dar um aumento? Enfim, tem várias situações aí. Quantas vendas eu preciso fazer? Enfim, tem várias situações. Vocês concordam que as empresas, em dado momento, sofrem limitações no seu processo produtivo? Por exemplo, pode estar faltando matéria-prima, ou ela pode não ter dinheiro para comprar mais, pode estar faltando mão de obra. Ou seja, eu posso ter várias limitações dentro do processo produtivo. A margem de contribuição, ela é fundamental para escolher qual produto eu vou dar ênfase ou qual serviço eu vou prestar se eu tiver essa limitação. Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Vou dar um exemplo diferente do que está o material. Depois eu volto para o exemplo do material só para vocês entenderem como isso é interessante. Quem falou que mora na Vila da Pé? Você, né? Então, o que acontece? Não tem um polo gastronômico lá de Vista Alegre? Eu moro em Vista Alegre, Irajá, ali a adjacência, não sei se vocês conhecem. Tem uma região ali que eles botaram vários bares, que eles estão chamando de polo gastronômico. Aí tem um bar lá de um conhecido meu que ele... o forte dele lá são porções de bolinho. Bolinho... os três que mais saíam lá bolinho de feijão, bolinho de costela e bolinho de bacalhau. Então, por exemplo, ele tinha lá o bolinho de feijão, bolinho de costela, bolinho de bacalhau. Aí lá... O que aconteceu? Eu, um sábado desses, após sair de uma aula, queria fazer o quê? Queria fazer mais nada, né? Queria só tomar cerveja e ficar tranquilo. Aí eu tive que fazer alguma outra coisa e cheguei tarde já no local. Vinto, fui no aniversário, aí a cerveja acabou, aí eu fui para outro lugar. Enfim, aí começa aquela coisa, né? Lá, 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 nos lançamos para lá e para cá. Cheguei lá nesse bar lá, feliz da vida já. Feliz da vida, né? Estou tomando mais cerveja e ele estava desesperado. Por quê? Porque o funcionário dele faltou, o cara que faz a comida, faltou. Até no sábado. Assim, ele também sabe fazer, mas, pô, o cara é o dono, tem que atender, tem que fechar a caixa e tal, não sei o quê. Ele ficou desesperado porque ele ficou em pânico e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, porra, sabe que tu está aqui hoje para me ajudar? Eu falei, não, cara, vim para beber cerveja só. Pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de Deus, o cara faltou e tal, não sei o quê. Aí, cara, eu não sei qual bolinho eu vou priorizar aqui para que eu não tenha tanto prejuízo, né? Aí eu falei assim, tá, então vamos lá. Fiquei perda à vida, né, mas vamos lá. Aí, ele me falou qual era o preço que ele vendia cada bolinho, aí estou aqui chutando valores, né, para ficar mais didático, né? Aqui era 20, 30 e 40. Bolinho de feijão, a porção vendida 20, de costela 30 e de bacalhau 40. Aí eu falei assim, você tem a ficha técnica da produto? A ficha técnica é como se fosse a receita, o tempo de preparo e o quanto de ingredientes eu gasto para fazer cada produto daquele. Porra, imagina, depois de tomar cerveja antes, você tem que ficar fazendo isso, né? Aí fiquei lá olhando, 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 olhando. Os impostos eram os mesmos, obviamente. Aí chegamos lá, uma bagatela de custo variável e uma despesa variável. Aí, ou seja, o gasto variável de fazer feijão era 10 por porção. O de costela era 15 e de bacalhau era 20. Então, a margem de contribuição de cada porção de feijão era 10, de costela era 15 e de bacalhau era 20. A princípio, quem era o melhor produto aqui? Bacalhau. Só que ele tinha uma limitação, não tinha? Limitação de quê? Qual era a limitação que o cara tinha no dia ali que o funcionário faltou? De mão de obra, né? Ele não tinha limitação em matéria-prima. Ele tinha tudo lá para fazer. Ele tinha limitação de tempo de mão de obra. Então, analisando esse cenário, bacalhau seria, ó, o cara, né? Mas vamos lá. Quanto tempo você demorava para fazer cada porção? A limitação dele era justamente tempo, né? Aí eu vou botar valores assim, redondos, para a gente ter essa ideia, tá? Então, ele demorava aqui, vou botar em minutos, tá? Para ficar mais didático. 20 minutos aqui. Se eu não me engano, era 40 aqui e 60 aqui. Era algo parecido com isso. Acho que era algo parecido com isso. Bom, então o que acontece? Para fazer cada porção de feijão, demorava, em média, 20 minutos. De costela, 40 e de bacalhau, 60. Como a limitação dele é mão de obra, eu precisaria não mais saber só as margens unitárias, mas eu teria que saber a margem por minuto. Quanto ele ganha por minuto. Por quê? Embora o bacalhau gere maior margem de contribuição, é o produto que eu mais demoro a fazer. Conseguem perceber isso? Então, isso é um processo de limitação. Então, se a gente for dividir aqui, divida um para mim, por gentileza aqui, 10 por 20 vai dar o quê? 50 centavos por minuto. 15 por 40 daria quanto aí? 50, né? E 20 por 60? 0,33, né? Então, olha que interessante, embora a porção de bolinho de bacalhau seja a mais rentável, por ele demorar mais a fazer, diante da limitação em que ele se encontrava, ela é a menos rentável por conta dessa limitação. Conseguem perceber aqui? Então, o que acontece? A margem sozinha, já não me dizia muita coisa, eu pensei que tinha que analisar a margem, mas a limitação. Ou seja, se o cara tivesse lá para fazer? Beleza, vamos sair bacalhau. Mas aí eu perguntei uma outra coisa para ele que não é menos importante. Vem cá, o melhor produto então é feijão. Perfeito aqui? Qual é a demanda disso? Ele, como assim? Não, estou perguntando o seguinte, tem gente só vai para comer bacalhau. Ele, não, o pessoal já está bêbado, já sabe. E o pessoal come qualquer um. Eu falei, isso é importante também, porque às vezes o cara não come bacalhau. Aí foi muito engraçado que nesse dia eu fiquei até o final. Aí tinha um cara lá, pô, irmão, que nem um bolinho de bacalhau. Ele, pô, cara, está com um problema aí, mas tem feijão aí. Tem feijão? Eu falei, tem, muito bom, dá um de feijão. Aí o pessoal me deu feijão, 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 feijão. Aí o que? Acabou? Feijão. Acabou o feijão? Pô, mas conseguimos aqui costela para você. Surgiu a costela? Surgiu a costela? Aí começou a sair, costela, acabou a costela. Lá para duas horas da manhã surgiu o bacalhau que ele queria desde oito horas da noite. O cara, surgiu esse bacalhau da onde? Pô, cara, consegui aqui e tal, não sei o que, ele só vendeu o bacalhau, aí bacalhau não vendeu tudo. Ou seja, mas ele conseguiu maximizar as suas vendas por conta dessa limitação. Conseguem perceber aqui? Isso aconteceu de verdade mesmo, eu sempre trago para cá porque isso pode acontecer em qualquer situação, limitação de mão de obra, de matéria-prima, de espaço, e tudo, 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 tudo que eu posso imaginar. Só para ter uma ideia aqui, como eu, assim, às vezes eu pareço a tia do primário, vamos fazer a prova real para a gente checar. O que acontece? Para a gente entender se esse processo está correto, vamos pensar o seguinte, se esse cara fosse trabalhar, ele trabalha ali durante oito horas, tá? Aí vamos botar aqui, oito horas vezes sessenta minutos. Então ele trabalha ali, o quê? Quatrocentos e oitenta minutos. Vocês concordam com isso? Perfeito? Então, vamos imaginar o cenário aqui. Só para ter certeza se esse resultado tem coerência. se ele trabalhasse os quatrocentos e oitenta minutos fazendo só feijão, ele fazia quantas porções? Tendo em vista, ó, isso aqui é a carga horária máxima do cara. Se ele só fizesse feijão, cada feijão são vinte minutos. Se ele fizesse só feijão, ele faria quantas porções? Vinte e quatro porções. Vocês concordam com isso? Cada porção com uma margem de dez, então ele teria um ganho aqui de duzentos e quarenta reais. Tudo bem aqui? Se ele fizesse só costela, cada costela demora quanto? Quarenta minutos. Se ele disse que quatrocentos e oitenta por quarenta, eu faria quantas? Apenas doze. Cada porção de doze é de quinze. Então aqui vai dar cento e oitenta. E se ele fosse fazer só o bacalhau, ele só faria quantas? Oito porções, né? Oito porções é quanto? A vinte. Então daria cento e sessenta. Então qual foi o maior ganho dele aqui? Feijão. Que é justamente a maior margem por minuto. Tudo bem aqui pra vocês? Conseguem perceber essa lógica? Mas no exemplo que eu dei ali, ele tá falando de uma outra situação, mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Qual é a lógica aí do exemplo do do slide? a lógica do slide é o seguinte, ó. Uma empresa qualquer, ela tá oferecendo três produtos diferentes. produto A, produto B, produto C. Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho produto A, produto B e produto C. O produto A, vendo por quinze. O produto B por vinte, produto C por trinta. O gasto variável do produto A, seis reais. Logo, quinze menos seis, nove. Produto B, vendo a vinte, gasto variável oito, margem unitária, doze, né? Vinte menos oito, doze. E o C, trinta. Menos quinze aqui, quinze. E o tempo de preparo, ó. Vinte minutos pra A, trinta minutos pra B, quarenta e cinco minutos pra C. Então algo bem parecido com o que nós fizemos anteriormente. Isso aqui foi um exemplo mais genérico, tá? Então, ou seja, embora o produto C seja o maior margem, ele é o que me demora mais a ser produzido. Então eu vou ter que dividir nove pela quantidade de minutos. Então eu vou achar aqui, ó, vinte minutos pra A, trinta minutos pra B, quarenta e cinco minutos pra C. Então, ó, A tem quarenta e cinco centavos, B, quarenta e trinta e três pro C. Embora ele tenha a menor margem unitária, é o que tem maior margem por minuto. Porque ele pode fazer uma maior quantidade de itens. Perfeito? Então, basicamente isso é a questão da limitação na produção. Mas poderia ser matéria-prima, poderia ser várias limitações. É só conciliar a margem com a limitação X. Tudo bem pra vocês? Perfeito? Fiquei com vontade de comer esse bolinho agora aí. Espero que mais tarde ele faça lá. Espero que o cara não falte, né? Então, a gente tem esse exercício aqui, essa questão. Que é o seguinte, ó. Essa aqui é bacana, tá? A cerâmica ZO, segmento de louça de porcelana, que em condições normais produtivas consome 18.700 quilos de porcelana, estima uma queda de 15% no fornecimento da matéria-prima para o próximo período produtivo. Apresentou as seguintes condições aqui, ou anotações, do último período produtivo em condições normais de produção. Então, o que ele fez aqui? Ele deu o preço de venda de cada uma, os custos variáveis e a despesa variável. E dessa quantidade de porcelana, ele gasta tantos gramas por unidade. Esse cara aqui vai ser a minha limitação. Utilizando-se quatro casos decimais nos cálculos e considerando-se exclusivamente as informações recebidas e a boa técnica da teoria das restrições, a indústria ZO, para maximizar o resultado, perante a restrição estimada, deve sacrificar a produção do produto. Repare o seguinte, ele não está falando para me dar o melhor produto. Ele está falando para me dar o pior. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero sacrificar algum produto porque eu não vou ter condições de comprar os 18.700 quilos. Eu vou ter uma queda de 15%. Então, repare o seguinte, ele não quer o melhor. Ele quer o pior. Então, eu vou achar os cinco e o pior vai ser a resposta. Diferentemente do que a gente fez no exemplo. Perfeito? Então, o que vocês vão fazer aqui? Eu vou ter preço de venda de cada um menos custos variáveis de cada um menos despesas variáveis de cada um. Aí, vocês vão achar quem? A margem de contribuição unitária de cada um. Para por aí? Não. Porque aí eu vou ter que associá-lo à quantidade de matéria-prima que eu uso para fazer cada unidade. Então, o produto que me der menor margem por grama vai ser a resposta que ele quer. Tudo bem para vocês aqui? Beleza? Então, vocês vão achar a margem unitária e depois relacionar a margem com essa matéria-prima aqui que ele utiliza. Ok? Então, como ele quer sacrificar, vai ser o pior e não o melhor. Eu sei que essa hora já começa as coisas dificultarem, né? Porque eu... Então, assim... Mais do que nunca, não hesitem em perguntar caso não tenha ficado claro. Eu sei que essa hora começa a gente viajar. Pensando já em outras coisas. Mas está faltando um pouquinho para a gente finalizar. Se você for beber aqui, na pochila, 20 de 24 e no slide, 29 de 35. Então, já está... Então, já está... Olha, então vamos aqui, o preço que eu vendo cada prato fundo, 41, meus gastos variáveis são de 29, certo? Então aqui eu tenho margem unitária de 12, se eu dividir 12 por 150, eu vou ter um valor aqui de 8 centavos por grama, beleza? O segundo eu tenho 40 menos 27, né? 40 menos 27 vai dar 13, se eu dividir por 200, eu vou ter 6 centavos e alguma coisinha de real por grama, maravilha? E, jarra, 40, por ele botou, é centavo aqui, né? 40 menos 11, menos 5,50, menos 6, 17,50. 17,50 dividido por 250 gramas, então eu tenho 0,07. Atravessa, eu tenho 54 menos 15, menos 11,50, menos 9 reais, é igual a 18,50, dividido por 300 gramas. 0,061,666, e o último, eu tenho aqui 56, menos 13, menos 10,50, menos 8, 24,50. Quantos gramas? 350. Então aqui vai ser 0,07. Ou seja, por uma diferença aqui minúscula, o produto que eu deveria sacrificar seria o quê? Atravessa. Minúscula a diferença aqui, né? Em relação aqui ao prato raso. Mas, você está falando aí de não sei quantos quilos, aqui são gramas, né? Está falando de 18.700 quilos. Então, possivelmente vai dar uma diferença boa mais à frente. Perfeito? Então, travessa é o produto a ser sacrificado com a letra? Letra? É, né? Oi? É, na verdade, a princípio não. Estou dizendo o seguinte, é porque a gente está vendo aqui uma diferença muito pequena, né? Mas está falando de resultado por grama, né? Só que assim, eu estou usando aqui, ó, vários mil quilos de porcelana. Então, a diferença final, obviamente, ela vai dar diferença boa. Oi? Tudo bem aqui, gente? Ou seja, então a gente preferiu aqui marcar agora o que era pior, não o que é melhor. O que se fosse melhor aqui seria quem? Prato fundo, né? Ou seja, o prato fundo seria o melhor, que é 8 centavos por grama, né? Então, é sempre bom ficar atento aí a essas informações. Beleza mesmo, gente? Vamos para o nosso último assunto. Ponto de equilíbrio. Maravilha? Beleza. Então, último assunto de custos aí para vocês. Bom, gente, por que eu falei aqui que se eu não entender mais contribuição, eu erro o ponto de equilíbrio? Porque o ponto de equilíbrio é a quantidade que eu preciso vender para que eu consiga cobrir todos os meus custos. Então, nesse momento, no ponto de equilíbrio, eu tenho lucro zero. Ou seja, não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. Então, ele parte justamente da margem de contribuição. Perfeito? Então, por exemplo, aqui, o ponto de equilíbrio, eu tenho qual cenário? Vocês concordam aqui que se eu der essa linha aqui, ó, aqui é o meu custo e aqui é a quantidade produzida. Reparem que o custo fixo, ele permanece o mesmo. Quem vai crescer aqui são os custos variáveis. Então, ou seja, no cruza... Perdão, que custo variável é aqui. Perdão. Ou seja, no cruzamento do custo variável com o custo fixo, eu tenho o ponto de equilíbrio. Se eu estiver abaixo do ponto de equilíbrio, eu tenho prejuízo. Se eu estiver acima do ponto de equilíbrio, eu tenho lucro. Mais do que fórmula, eu vou pedir para vocês entenderem a mecânica do ponto de equilíbrio, porque eu vou mostrar a fórmula do ponto de equilíbrio, mas não queria que vocês decorassem. O ponto de equilíbrio, em quantidade, é o total de gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Unitária, unitária. Aí, o que acontece? Para eu não gravar a fórmula, o que eu preciso fazer? Bom, professor, você está falando o seguinte. No exemplo que o senhor está me dando, lembra que aquele meu produto que era vendido por 20, eu tinha 12 de gasto variável, me deu uma margem de contribuição de 8? Lembra que o nosso exemplo foi esse? Então, olha só. Se cada produto me gera uma margem de contribuição de 8, quantos produtos eu preciso vender para cobrir os gastos fixos de 40 mil reais? Porque eu tenho um custo fixo de 30 mil de despesa fixa e 10 mil de custo fixo. Ou seja, cada produto contribui com 8 reais. Então, dois produtos contribuirão com 16, 3 com 24, 5 com 40 é suficientemente. Eu tenho que vender X unidades até ele bater hoje 40 mil reais. Conseguem perceber? Então, isso é uma simples regra de 3. Ou seja, se cada unidade contribui com 8, quantas unidades contribuirão com 40? Então, eu vou ter aqui 8X é igual a 40 mil. X é igual a 40 mil dividido por 8. 40 mil dividido por 8 vai ser exatamente a fórmula do ponto de equilíbrio. Quem é 40 mil? O total de gasto fixo. Quem é 8? A margem de contribuição unitária. Então, se eu dividir 40 mil por 8, eu vou ter aqui 5 mil unidades. O que significa isso, então? Ou seja, eu preciso vender 5 mil unidades para que eu não tenha prejuízo. Veja se vocês conseguem visualizar isso. Se eu vender menos do que 5 mil, eu estou no prejuízo. Vamos fazer um teste? Sem muitos cálculos. Com 5 mil, fica no zero a zero, certo? Se eu vender 4 mil unidades, qual seria a mais contribuição que eu tinha? Total. Tendo em vista que a mais contribuição unitária é de 8, Se eu vendesse 4 mil unidades, qual seria a minha mais no total? 8 vezes 40, daria? 30 e 2. Qual é o meu gasto fixo total? 40. Então, eu teria prejuízo de 8. Consegue perceber isso? Se eu vendesse... Eu falei quantas unidades? Eu falei... 4 mil, não foi? Se eu vendesse 3, 3 vezes 8, 24. Meus gastos são de 40, teria prejuízo. Agora, se eu vender acima do que 5 mil unidades, eu tenho lucro? Tenho. Agora vamos pensar o seguinte. Outro chiclete valendo. Se eu vender 7 mil unidades, qual é o meu lucro? Pelo que responder. Pelo que responder. Se eu vender 7 mil unidades, qual vai ser o meu lucro? Oi? 16 mil. Por que isso? Porque vamos pensar o seguinte. Por isso que eu... Assim, entender... É melhor que calcular, né? As 5 mil unidades, se eu vendo, eu fico no 0 a 0. Então, quando eu vendo 5, meu lucro é 0. Se eu passo a vender 7 mil, eu passo a vender 2 mil unidades acima do ponto de equilíbrio. E quando eu vendo assim no ponto de equilíbrio, eu passo a ter lucro. E cada unidade me gera contribuição de quanto? De 8. Se eu vendo 7, as 5 mil primeiras foram para cubre custo e as 2 mil adicionais foram para gerar lucro. 2 mil vezes 8, 16 mil. Perfeito? Perceberam aqui a mecânica? Então, assim, tentem não gravar a fórmula. Tentem entender a mecânica do processo. Por isso que o custo teu variável, ele segrega o que é variável e o que é fixo. Porque, na verdade, o meu custo fixo, ele já existe. Eu preciso é correr atrás de vender, de maximizar meus custos variáveis para cobrir os custos fixos. É esse o cenário. Tudo bem? Perfeito? Então, ou seja, eu posso dizer, então, que meu ponto de equilíbrio em money, em receita, vai ser as 5 mil unidades vendidas, vezes o preço de venda de cada uma. Ou seja, 5 mil vezes 20 vai dar 100 mil reais. Então, a empresa pode dizer que se ela vender 100 mil reais, ela também está no ponto de equilíbrio. Porque 100 mil reais equivale a 5 mil unidades. Tudo bem aqui, gente? Conseguem visualizar isso? Perfeito? Então, aqui é a nossa demonstraçãozinha, fazendo... As 5 mil vezes a venda, 100 mil reais. 5 mil vezes 12, que é o gasto variável. Ou seja, 100 menos 60, 40 mil. 40 mil no gasto fixo, lucro? Zero. Maravilha aqui, gente? Ok? Queria perguntar? É. O que acontece? Pô, se eu achar em quantidade, molezinha, acho em valor. Agora, se o cara não conseguir me dar em quantidade, eu consigo achar em valor? Consigo. Por quê? Lembra do índice de margem de contribuição? Aquele percentual? Lembra que nós falamos que o cara vendia um produto a 20? Tinha um gasto variável de 12 e aqui era 8? 8 dividido por 20 não era 40%? E quando ele fez o valor total também dava 40%? Então, ou seja, se eu não conseguir visualizar a margem de contribuição unitária, eu não consigo achar o ponto de equilíbrio em quantidade. Mas eu conseguiria achar o ponto de equilíbrio em valor. Como? Então, pegando o gasto fixo e não dividindo pela margem de contribuição unitária, vai dividindo pelo percentual. Ou seja, não era 0,40 o nosso percentual? Se eu dividir 40 mil por 0,40, também vai dar quem? 100 mil reais. Mas, normalmente, nas provas de vocês, não chega a isso, não. Mas, é uma informação para vocês deixarem aí no sapatinho para vocês, caso até vocês queiram fazer outras provas mais à frente, né? Mas, a princípio, eu não vejo, assim, eles pedirem até esse ponto, não. É só um plus aqui. Tudo bem para vocês? Perfeito? Bom, eu dei um gritão aqui, não sei porquê agora. Não entendi nada agora. Bom, o que acontece? Sinceramente, sinceramente agora, você como dono de uma empresa, eu vou querer saber quantas unidades eu preciso vender para ficar no 0 a 0? Eu quero saber quantas unidades eu preciso vender para ter lucro. Então, ou seja, o ponto de equilíbrio econômico, ele é o ponto de equilíbrio aonde eu cubro o gasto e gero lucro. Ou seja, então eu adiciono a variável lucro no cálculo do ponto de equilíbrio. Perfeito? Então, ou seja, além de cobrir lá os 40 mil reais de gastos, quanto eu vou ter de lucro? É isso que o cara quer. Então, vocês concordam que eu vou ter que ter uma quantidade maior do que 5 mil unidades? Porque com 5 mil unidades, meu lucro é zero. Se eu quero ter um lucro, eu vou ter que vender mais. Tudo bem para vocês aqui? Então, ou seja, no cálculo do ponto de equilíbrio econômico, além do gasto fixo, eu vou querer saber quem? O meu? O meu lucro. Então, eu simplesmente adiciono isso no meu resultado. Então, por exemplo, aqui, eu estou querendo um lucro de desigualdade de 4 mil reais. Olha o nosso cálculo aqui. De novo, regra de 3, gente. Regra de 3. Cada unidade contribui com 8. Eu preciso vender X unidades, não só para cobrir mais os 40, mas também para me dar um lucro de 4. Então, eu preciso ter aqui 44 mil reais. 40 para cobrir tudo, mais 4 de lucro. Então, ou seja, 1 para 8, X para 44. É a mesma coisa. Então, eu botei aqui, 8X é igual a 44. 44 dividido por 8 vai dar a bagatela de 5.500 unidades. Vejam se vai fazer sentido o que eu vou falar agora aqui. As 5 mil primeiras unidades servem para cobrir os gastos fixos. Se ele passa a vender 5.500, as 500 unidades adicionais que geraram o meu lucro, não é? Ou seja, 500 unidades adicionais vezes a margem de 8. 500 vezes 8 vai dar o quê? 4 mil, que é o meu lucro. Isso é lindo demais, né, gente? Fico até emocionado quando eu faço isso aqui. Porque, ou seja, com 5 mil, cubro gastos. Com 5.500, cubro gastos e gera o lucro. Lucro de quanto? De 4 mil. Porque as 500 unidades a mais, com a margem unitária de 8, vai chegar aos 4 mil reais. Então, a matemática nesse sentido aí é perfeita porque ela não te dá muita margem para discussão, né, diferentemente filosofia, né, filosofia, que o pessoal fica ali discutindo a noite toda, lá e não sai a lugar nenhum, né. Mas a matemática é só, eu tenho que demonstrar. Se não demonstrar, aí dá ruim, né. Mas consegue aqui, gente, visualizar esse processo? Tudo bem? Eu acho que a gente encerra aqui, ó, de parte teórica. Tá? Ó. Encerra de... Ó, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado aí, pessoal da internet. E a gente ter aí mais ou duas ou três questões de ponto de equilíbrio, tá? Vamos avaliar até onde a gente pode fazer. Se de repente deixar alguma para a semana que vem também não tem problema não. Tá? Mas assim, ficou tranquilo aqui o ponto de equilíbrio para vocês? Ficou? Ficou? Ó, primeira questão aqui, pode resolver no próprio tete aqui. O ponto de equilíbrio é um dos parâmetros mais usados para avaliação da viabilidade do empreendimento. Para sua determinação, deve ser feita uma classificação rigorosa dos custos quanto à sua formação, tendo-se a preocupação de separar as parcelas fixas das variáveis, né. Com relação ao cálculo do ponto de equilíbrio e sua utilização para processo de suporte e tomada de decisão, é incorreto, então fique atento a isso, é incorreto, afirmar que... Então, olha só, acima do ponto de equilíbrio a empresa passa a ter lucro? Sim. Correto, então, não marco. Abaixo do ponto de equilíbrio a empresa passa a ter prejuízo? Sim. Também está correto. Determina o ponto em que a empresa equilibra apenas as despesas administrativas com as receitas de vendas? Totalmente fora do contexto, né, então com certeza a incorreta é essa. Quando a empresa atinge exatamente o ponto de equilíbrio, ela nem tem lucro nem prejuízo. Então, obviamente, mais uma vez, né, a letra a ser marcada vai ser C. Tudo bem aqui, gente? Tranquilo? Então, ou seja, isso caiu em 2015. Eu acho pouco provável que eles venham em 2019 com uma questão tão ridícula como essa. Mas, se eles mantiverem aí essa parte teórica, show de bola. Mas pode ser que eles peçam cálculo também agora. Tudo bem aqui, gente? Beleza? Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa. Vocês querem intervalo ou querem direto? Falta só duas questões aqui. Oi? É direto? Olha só. São três? São três? Beleza? Ó. Num determinado período produtivo, uma indústria produziu e vendeu 80 mil unidades de um de seus produtos pelo preço líquido de R$100. As anotações da indústria feitas no mesmo período são... Repare aí, tá falando o seguinte, ó. É muito interessante essa questão aqui, ó. Custo produto vendido pela absorção, R$75. Custo produto vendido pela variável R$60. O que significa isso para vocês? Só para a gente já começar a pensar em como a gente montaria a questão. Então, é o seguinte, ó. Eu vendo cada unidade a 60 práticas, tá? E o que acontece? O custo de venda de cada unidade pela absorção, R$75. Pelo variável, R$60. O que significa isso para vocês? Qual é a diferença da absorção para o variável? Eu tenho também os custos fixos. Então, eu posso dizer o seguinte. A diferença entre o custo de produto vendido de R$75 para custo de variável são os R$15 de cada unidade em relação ao custo fixo. Então, eu consigo determinar qual é o meu custo fixo ali, não consigo? Porque ele falou que eu produzi quantas unidades? R$80 mil unidades. Conseguem perceber? Beleza? Então, ou seja, eu sei que a diferença entre o variável e a absorção é o custo fixo. Então, eu consigo achar o custo fixo total porque eu sei que é a diferença de R$15 entre os dois e eu produzi e vendi R$80 mil unidades. Então, eu sei qual é o meu custo fixo total. Perfeito? Despesas fixas, R$240 mil, despesas variáveis, nenhuma. Então, ele quer saber justamente o ponto de equilíbrio desse camarada aí. Bacana? Então, eu tentei fazer por gentileza. E aí Obrigado. 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 Olha só para reforçar aqui, no ponto de equilíbrio as despesas fixas também entram, não são só os custos fixos não, perfeito? Porque a gente segrega o que é gasto variável do gasto fixo. No nosso exemplo lá, nos 40 mil, eu tinha 10 mil de custo fixo e 30 mil de despesa fixa, tem que somar, eu não posso usar só os custos fixos não. E possivelmente vai ter a resposta só por usar nos custos fixos, tem que usar também a despesa fixa. E aí, deu quanto essa? Isso aí é relativamente rápido, né? Então vamos lá. Bom, sabemos que a diferença entre o custeio de absorção e o custeio variável se encontra no custo fixo. Logo, eu tenho uma diferença aqui de 15 pratas, que eu posso considerar como custo fixo unitário 15 pratas. Maravilha para vocês? Como ele produziu 80 mil unidades, meu custo fixo total vai ser de quanto? 1 milhão e 200 mil. Todo mundo concorda? Perfeito? Bom, beleza. Então vamos analisar o seguinte cenário aqui. 1 milhão e 200 é meu custo fixo total. Mas ele também tem despesa fixa, né? De quanto? 240 mil. Então de gasto fixo, ou seja, gasto fixo aqui, 1 milhão e 440 mil. Ou seja, já iniciei o mês com esse prejú. Vou ter que correr atrás para garantir, né? Ou seja, então vamos analisar aqui a mais contribuição do meu produto. Eu vendo cada um a quanto aqui? Eu vendo cada um a? 100. E o custo variável desse camarada aqui é de 60, né? Aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Custo variável é 60. Então a mais contribuição dele vai ser 40. Todos concordam com isso? Perfeito? Então regra de 3 agora, ó. Se cada unidade contribui com 40, x unidades deverão contribuir com 1 milhão e 400 e 40 mil reais. Então eu vou ter aqui x é igual a 1 milhão e 440 dividido por 40. Que vai dar quanto? 36 mil reais. Repare o seguinte. Se eu não tivesse trabalhado com a despesa fixa, eu teria aqui 1 milhão e 200, certo? Se eu não tivesse levado em consideração a despesa fixa, 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 por 40 ia dar 30 mil. Aqui, ó. Tem resposta também. Muita gente às vezes esquece, né? Ou seja, então 36 mil tem que levar em consideração também os gastos, todos os gastos fixos. Sejam eles despesas, sejam eles custos. Tudo bem aqui, gente? Beleza? Então letra? Desde dado, graças a Deus, desde Deus aí, né? E aí, gente? Tranquilo essa? Beleza? Pelo? Não precisa, né? Porque ele que acha bom de equilíbrio, né? O que acontece? Eu quero saber da margem de uma só, né? Ou seja, toda vez que eu vender, eu vou vender a 100 e vou ter um custo variável de 60. Toda vez que eu vender. Então cada uma delas vai ser de 40. Então, se uma está com 40, duas, 80, três, 120, quatro, e assim vai. Eu faço uma relação proporcional. Se uma é 40, quantas eu preciso ter para chegar a 1 milhão e 440? Eu preciso ter 36 mil unidades. Mas todas elas sempre há 40 pratas. Tudo bem aqui? Beleza? Ok? Então letra D. Posso ficar tranquilo? Vocês entenderam essa? Sim? Deixa eu ver qual é mais complicado aqui. Deixa eu ver. Essa aqui já dá uma leve complicada entre aspas. porque ele vai fazer menção a algumas informações que talvez não estejam explícitas. Vocês vão ter que perceber. Então olha só. Eu produzo e vendo 40 mil unidades de cada produto. Bem parecido com a questão que nós fizemos lá atrás. Produzo e vendo 40 mil unidades. Vendo cada uma quanto? 50. Minha margem auditária é de quanto? 30. Logo, quanto vai ser meu custo variável? Lembra que a gente fez um exercício parecido com esse? Ó, preço 50, margem unitária é 30. Ó, preço 50, margem unitária é 30. Qual vai ser meu custo variável? Só pode ser 20. Ok aqui? 20 reais seria o custo variável de cada unidade. Sendo que o que acontece? Olha que interessante. Ele está falando que o ponto de equilíbrio dele se dá com ele vende 20 mil unidades. Ok? Considerando-se exclusivamente as informações recebidas e que a indústria estima para o próximo período produtivo produzir 50 mil e vender 45 mil unidades desse produto, bem como adotar o critério de custeio por absorção, qual seria o valor do estoque? Questão mais difícil essa. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Eu vou acabar fazendo essa aqui para vocês verem. Isso aqui tem um lugar de dificuldade um pouco maior. Para vocês entenderem o passo a passo dessa. Tá? A anterior vocês conseguiram... Deixa eu... Porque essa aqui já tem um grau de dificuldade um pouco maior. Não. São duas coisas distintas. O direto... Está aqui o direto? Não, né? Ah, o direto, ele é variável. Para tomar decisão, é variável. Mas para valorar estoque, que alguém está pedindo, é absorção, entendeu? É, não. Se para tomar decisão, é o direto ou variável. Olha só essa questão, essa questão aqui é um pouquinho mais chatinha mesmo. Bom, eu vendo cada uma a 50. Logo, para ter uma contribuição de 30, meu custo variável só pode ser de 20. Isso já nós falamos já, ok. 20 reais. Beleza, maravilha, ok. Bom, se a quantidade produzida foi 40 mil, eu sei o total de custo variável que eu tive. Vocês concordam com isso? Perfeito? Só que ele está falando aqui o seguinte, ó. O ponto de equilíbrio desse cara se dá quando eu vendo 20 mil unidades. O ponto de equilíbrio não é o gasto fixo dividido pela margem unitária. Só que ele já me dá o ponto de equilíbrio. E eu tenho a margem unitária. Eu só não tenho quem? Os gastos fixos. Consegue perceber isso? Ou seja, então, vou botar em vermelho aqui, ó. Ele me dá esse valor e me dá esse valor. Ó, eu tenho aqui 20 mil unidades. E eu tenho aqui o valor de 30 pratas. Certo aqui por enquanto? Ok? Ou seja, eu não posso multiplicar. Ou seja, eu não tenho gasto fixo, mas eu tenho a margem de contribuição e tenho o ponto de equilíbrio. Eu não posso multiplicar isso aqui, ó. Para achar esse cara aqui. Ou seja, 30 vezes esse 20 mil vai dar quanto? 600 mil reais. Todos vocês concordam que a gente fez aqui até agora? Ou seja, fala aqui com 20 mil, 0 a 0, mais contribuição é 30, que isso só pode ser, então, 600. Só que ele está falando aqui o seguinte, gente. Ele quer saber qual é o valor do estoque. Aí vamos brincar do conceito inicial lá atrás. Qual é o meu custo variável para cada unidade? 20. O custo variável unitário varia? Unitário? Não, ele vai ser 20. Tanto para produzir 40, quanto para produzir 50, quanto para produzir 45. Vocês concordam com isso? Perfeito? Então, acontece, quando ele passa a produzir 50 mil unidades, ó, quando ele produz 50 mil unidades, meu custo variável unitário continua sendo 20. E o custo fixo, ele permanece o mesmo. Então, eu vou ter aqui, ó, um custo fixo total de 600 mil. Conseguem visualizar isso? Perfeito? Só que acontece, para eu achar o custo por absorção, eu tenho que somar o variável com o fixo. Ou seja, o variável está em unidade, o fixo não está. Conseguem visualizar isso? O variável está em 20, ó. O fixo não, o fixo está no total. Então, eu vou dividir esses 60 mil aqui por 50, porque é minha produção pretendida. Então, qual vai ser meu custo fixo unitário aqui? 600 mil dividido por 50 mil unidades. 12 reais. Questão mais chatinha essa, né? Então, voltando aqui, só para a gente não perder o fio da minhada, ó. Preço de venda, 50, mais contribuição unitária, 30. Logo, o custo variável só pode ser 20. 20 não muda. Então, 20 unitário, ad eterno. Bom, pão de equilíbrio, 20 mil unidades. Bom, se eu vendo 20 mil unidades, meu lucro é zero, sendo a mais contribuição 30 reais, 30 vezes 20 mil, 600 mil. Então, esse cara é meu custo fixo. 600 mil reais de custo fixo total e 20 reais de custo variável unitário. Mas eu posso somar total com unitário? Faz sentido nenhum isso. Tem que trazer o fixo também para a unidade. Então, ou seja, 20 do variável e 12 do fixo. Então, eu tenho qual o custo unitário aqui? 20 mais 12? 30 e 2 reais. Custo unitário de produção. Para fechar em grande estilo, quando ele produz 50 mil e vende 45, quantas unidades eu tenho no estoque? 5 mil unidades. A qual custo? 30 e 2. Então, meu estoque vai ser 32 vezes 5 mil unidades, que vai dar 160 mil reais. Que preguiça essa questão, né? Enorme, né? Aqui é o custo unitário de produção. Longa demais essa, né? Parecia que não ia acabar nunca essa questão. Então, ou seja, repare que ele fez mó misturada aqui na questão. Juntou a absorção com o variável. Ou seja, eu achei o custo variável porque ele me deu 50 e me deu 30. Então, eu sei que é 20 e a diferença. Beleza. Aí 20 eu não mexo mais, porque 20 é o custo variável unitário. E a gente sabe que o custo variável unitário não se altera. Então, ele é 20. Como eu produzi 50 mil unidades, seria 20 vezes 50 mil. Daria 100 mil de custo variável. Só que eu tenho 600 mil reais de custo fixo. Como é que eu faço 600 mil reais de custo fixo? Porque ele diz que o ponto de equilíbrio dele se dá com 20 mil unidades. E a mais de contribuição unitária é de 30. Então, meu custo fixo só pode ser de 600. 600 por 30, 20 mil. Então, eu tenho 600 mil reais de custo fixo total e 20 reais de custo variável unitário. Mas eu tenho que transformar o fixo para a unidade, né? Ou seja, eu vou dividir 600 mil pela produção estimada dele, que é de 50. Então, eu achei quem? 12. 20 mais 12, 30 aí? 2. 32 reais é quanto me custou cada unidade produzida. Se ele vendeu 45 das 50, faltaram 5 mil no estoque. Vezes 32, 160. Questão aí? Gigante, né? Bem grande aqui. Aí eu já dei um nível de dificuldade aí já maior mesmo. para a gente ficar top. Tudo bem aqui? Pessoal, falta uma questão só. Vocês querem fazer? Ou eu quero deixar para a semana que vem? Quer fazer? Tudo bem? Todo mundo copiou isso aqui? Ok? Foi? 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 Não. Não. É porque como um divide pelo outro, então a multiplicação e divisão não tem a... Os resultados são iguais, né? Então não tem problema nenhum. Foi? 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 Obrigado. O SPEE aqui é o ponto de equilíbrio econômico, gasto fixo total e mais de contribuição unitária. Então, olha só essa questão aqui. O cara vende cada produto a quanto? 15. Quem são os gastos variáveis dele? Custo 7, despesa 2. Então, eu tenho 9. Minha mais de contribuição unitária vai ser de 6. Tudo concorda com isso? Beleza? Então, aqui, 6 reais é a contribuição unitária. Ele está me garantindo aqui que quando eu vendo 80 mil unidades, eu cubro todos os meus custos fixos e ainda tenho um retorno. De quanto? De 10% sobre hoje, 500. Ou seja, além de cumprir todos os gastos, ele ainda ganha 50 mil reais. Ou seja, então eu tenho esse lucro aqui de 50 mil aqui dentro. Ou seja, o ponto de equilíbrio aqui vai ser de 80 mil. De novo, 6 reais é a margem unitária e ele me garante que com 80 mil unidades, além de cobrir gastos, eu já gero lucro de 50. Então, se eu multiplicar 6 por 80 mil, vai dar quanto? 480 mil reais. Até aqui. Vocês concordam? Entenderam o que eu fiz até aqui? Então, de novo aqui, ó. Vende a 15. Gastos variáveis de 9. Contribuição de 6. Então, cada unidade vendida contribui com 6 reais. Ele está me garantindo que quando eu vendo 80 mil unidades, eu cubro todos os meus gastos e ainda gero o lucro. Que lucro é esse? 10% sobre o investimento. Ou seja, lucro de 50. Então, ou seja, gasto fixo mais lucro equivale a 480 mil. Só que já sei o valor do lucro. Então, ou seja, vou botar esse cara aqui, ó. Gasto fixo mais lucro é igual a 480 mil. E eu sei que o lucro é de quanto? 50, né? Então, meu gasto fixo só pode ser, quem? 480 mil menos 50. Logo, meu gasto fixo vai ser de 430. Aí, minha pergunta é, essa é a resposta ainda? Porque ele coloca, né? Só que o gasto fixo é a soma do custo fixo com a despesa fixa. E eu tenho aqui, ó, o valor da despesa fixa. Sacanagem isso, né? Isso é miserável mesmo, esse cara, né, que fez isso, né? Então, ou seja, tendo em vista que a despesa fixa é de 120 mil reais, o meu custo fixo vai ser 430 mil menos 120. Ou seja, 310 mil reais, letra C, obviamente, isso é de custos. Difícil essa, né? É, ele tá falando o seguinte, ó, esse cara aqui, ó. É o termo econômico. É o econômico, isso. Lá no slide a gente botou lá, ponto de equilíbrio econômico, ele acrescenta o lucro. Foi o ponto de equilíbrio normal, é só o gasto fixo. E aí, gente? Essa aí foi, foi punk, né? O que acontece? Seis reais é a margem unitária, né? E ele me fala que quando eu vendo 80 mil unidades, eu banco tudo. Banco gasto e banco lucro. Então, ou seja, seis vezes 80 mil, 480. Sendo que dos 480, eu sei que 50 são lucro. Então, o gasto fixo é 430. Mas o 430, eu tenho que segregar o que é custo e o que é despesa, né? Então, despesa é 120, custo de 310. Letra C aí, para finalizar em grande estilo. Para confirmar que é sempre ser, né? Quase sempre ser. Pessoal, finalizamos por hoje. Espero que tenha sido produtivo para vocês, tá? Foi um prazer enorme conhecê-los. Pessoal da internet aí, desculpe as falhas, tá? Oi? Que bom, coisa boa. Semana que vem começamos a administração financeira. Nosso primeiro assunto vai ser matemática financeira. Menos 120. Ah, menos 50, menos 50. Menos 50. Bom, gente, então, uma ótima semana para vocês aí, tá? Até sábado que vem, se Deus quiser. Foi um prazer. E aí a gente vai se comunicando. Vocês têm meu e-mail aí, meu Facebook. Conforme a fonte, vocês vão se comunicando. Beleza? Então, bom retorno para vocês. Um beijo. 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 Um beijo.